A presidência da República e as pesquisas já apontam que ele é o presidente do Brasil. Denunciamos também que os companheiros que estão em greve de fome denunciem também o aumento da pobreza no Brasil, que ataca sobretudo mulheres, negros, jovens, LGBTs e toda a nossa trabalhadora. A greve de fome vem sendo inviabilizada.